Pessoal, fazendo esse vídeo aí com as últimas notícias sobre o conflito na Ucrânia, vocês devem ter visto a notícia de que o Arthur e o Renan da MBL foram lá pra Ucrânia pra mostrar o conflito em tempo real, em loco, mostrar os depoimentos dos cidadãos, dos voluntários, também fiquei sabendo que eles estão ajudando já com um grupo de voluntários que tá recebendo refugiados ucranianos e também ajudando os soldados ucranianos lá com suprimentos, né, inclusive vocês acompanharem aí no canal da MBL, no canal do Arthur, vocês vão ter os meios pra quem quiser ajudar, quem quiser auxiliar, eles estão lá com o canal, eles estão lá diretamente em contato com o pessoal que tá fazendo esse trabalho na fronteira de receber refugiados, de auxiliar os soldados ucranianos e etc, né, mas o assunto desse vídeo, tema central pra além da ida da MBL à Ucrânia é o primeiro fracasso, né, de Vladimir Putin nesse ataque, nessa invasão, a expectativa que ele tinha, o que de fato aconteceu e como as coisas ficam a partir de agora, é sobre isso que a gente vai tratar e o risco também, depois que ele deu as ordens pra que suas armas nucleares, né, as armas nucleares da Rússia fiquem de prontidão, o risco que a gente tem de ter um ataque, né, de ter uma guerra que envolva armas nucleares. Vamos falar sobre tudo isso depois, claro, que você descer ali em Kiev no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, lembrar também que tem o Discord pra você que quer bater um papo, você quer mandar sugestão de legislação, o nosso Discord tá aí à disposição e a pré-matrícula da Academia MBL tá também aberta pra quem quiser fazer o teste, quem quiser assistir as aulas magnas, as aulas são de graça, as aulas magnas são de graça, o teste inicial é de graça, então não se preocupe, né, em relação a isso, mesmo porque depois se você for selecionado, a gente dá um jeito de você participar. Muito bem. Bom, todos os analistas que eu tenho lido, né, os especialistas que eu tenho lido e o material que tenho visto, os vídeos, enfim, tudo que eu tenho recebido sobre Ucrânia, demonstra que existe até um certo consenso, mesmo entre os russos, de que, claro, desconsiderando a imprensa oficial russa, que ainda se nega a tratar a invasão como invasão, o ataque como ataque, trata como se fosse uma operação militar como qualquer outra. Você tá exagerando a palavra massacre. Tem muita propaganda russa nesse sentido, aliás, é meio bizarro, né, o quanto o discurso, né, da propaganda russa tem reverberado, inclusive no Brasil, né, mesmo com o próprio Bolsonaro, né, tentando diminuir o líder da Ucrânia porque ele é humorista, né, como se isso diminuísse a competência dele, a coragem dele, a bravura dele de ficar no seu país, de pedir armas, de resistir até o final, sabendo que o Putin quer a sua cabeça, né, sabendo que uma das maneiras do conflito terminar é justamente se o presidente ucraniano morrer e o Putin conseguir atingir o seu objetivo, mesmo assim ele se negou, né, a sair do seu país, permaneceu, pediu armas pra resistir à invasão russa e aí a gente vê esse tipo de comentário infeliz do Bolsonaro reverberando propaganda russa de que é só um humorista, não é um cara ser levado a sério, né, como se ser humorista fosse uma profissão que desqualificasse alguém. É assim que você, como o Zelensky, né, que é o comediante que foi eleito presidente da Ucrânia, eu acho que o povo confiou nele, é, traçar o destino de uma nação, confiou num comediante o destino de uma nação. Pra exercer um cargo político, como se se exercer um cargo político, representar uma nação, uma população, não fosse sobre os princípios e valores, mas sobre alguma profissão pregressa que você exerceu antes de assumir a presidência da república. Mas enfim, isso, a esquerda e a direita, né, propaganda russa tá sendo replicada, a esquerda e a direita. E tem muita gente dos bolsonaristas dizendo, não, mas é o avanço da OTAN, é o imperialismo americano, né, que agora tá tendo uma reação russa e a reação russa que é legítima agora tá sendo atacada. Que nojo! Não, é a Rússia atacando um Estado legítimo, a Rússia atacando um Estado soberano, e esse Estado soberano pode optar por entrar ou não na OTAN, enquanto Estado soberano. E a Rússia não tem que dizer absolutamente nada sobre isso, porque a Rússia não tem de ter nenhum tipo de controle, pode influenciar, pode ter relações diplomáticas, pode tentar convencer, mas jamais forçar ou vetar a participação da Ucrânia, enquanto Estado soberano, de participar de uma organização militar, caso a Ucrânia queira, né, mesmo porque a Ucrânia tem até, digamos assim, uma moral histórica pra entrar na OTAN, pra querer se defender, pra querer ter bases militares da OTAN no seu território. Primeiro, claro, pela ameaça russa, que tá mais clara do que nunca, né, antes havia ameaças e tal, mas ninguém tinha certeza se de fato a Rússia ia invadir ou não. Agora, já não tem mais nenhum argumento pra dizer que, né, não faz sentido a Ucrânia entrar na OTAN porque não tem risco de invasão, a invasão já tá acontecendo. Inclusive, o presidente ucraniano pediu pra entrar na União Europeia, fez mais um pedido a segunda vez que pede, e parece que o pleito agora tá sendo levado com mais urgência aí, em razão da situação que a gente tá vivendo, né. Bom, então, você tem essa questão e esse discurso, né, essa propaganda russa que tá sendo... Isso só reforça também, gente, a necessidade do MBL, do Arthur e do Renan estarem lá pra mostrar o depoimento dos cidadãos, mostrar o depoimento, né, dos ucranianos, dos poloneses, né, de todos os países ali que fazem fronteira com a Ucrânia, mostrar a visão do leste europeu sobre esse conflito. E pelo que eles têm mostrado, têm enviado até agora, né, não existe esse debate, né, como tá tendo hoje aqui no Ocidente de, ah, mas o ataque é legítimo ou é ilegítimo? Ah, o avanço da OTAN é legítimo ou é ilegítimo? Ah, mas o Putin cometeu ou não cometeu o crime de guerra, né, vai usar a bomba termobárica, não vai usar a bomba termobárica? Enfim, não tá tendo essa discussão lá, assim, tá tendo uma invasão, a Rússia é um país inimigo, que tá invadindo o Estado soberano, e ponto final, e a Ucrânia precisa ser ajudada. Que é o óbvio, que é o óbvio, que só deixa de ser óbvio porque você tem influenciadores da esquerda e da direita, mesmo aqui no Brasil, e isso me assusta, e isso me espanta, gente de diversos espectros políticos diferentes, fazendo, replicando propaganda russa, sujeito que se diz conservador, apoiando uma ditadura que, assim, rejeita todos os valores liberais, conservadores, democratas, republicanos, da civilização ocidental, um imperialismo que é justamente o oposto do que se prega e do que se defende, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a ordem mundial que se instaurou, baseada no multilateralismo, com muito protagonismo dos Estados Unidos, protagonismo do Reino Unido, com o Churchill, protagonismo da Europa, enfim, é justamente o oposto, o que ele prega, né, o que a potência russa prega, defende, é justamente o oposto de todos os valores que os conservadores deveriam defender, né, o Edmund Burke, fundador do conservadorismo inglês, deve se revirar aí no túmulo vendo esses tais conservadores, entre aspas, brasileiros, ficando do lado do Putin. Mas vamos lá, dado esse diagnóstico, né, de que o ataque fracassou, e por que o ataque fracassou? Fracassando. Porque o Putin claramente estava esperando que só o fato dele invadir a Ucrânia já fosse suficiente, já fosse causar pressão suficiente pra que o presidente ucraniano existisse, pra que as forças ucranianas existissem. Claramente, a Rússia subestimou a resistência, não só das forças armadas, mas também dos cidadãos ucranianos e do presidente ucraniano, e isso fez com que eles cometessem um erro, né, você subestimar o seu adversário sempre leva você a enfrentar, a ir pro campo de batalha menos preparado do que você deveria. Então os ataques têm fracassado, a Ucrânia tem utilizado muito bem os armamentos que recebeu de países europeus e dos Estados Unidos pra se defender, e tem-se notícia de que vai receber mais, eventualmente até receber soldados de outras nações. Então, de maneira geral, Putin fracassou no seu ataque inicial. Isso significa que tá tudo certo? Isso significa que tá tudo encaminhado pra Ucrânia superar e vencer esse conflito? Não. Não porque a Rússia, justamente por ter subestimado, não enviou o grosso do seu poderio militar pra essa invasão. E claro que pra não passar a imagem de fracasso, pra não voltar pra casa com uma derrota dessas, o Putin, a tendência pelo perfil dele, é endurecer o ataque, né, é avançar ainda mais, você já tem bombardeios, bombardeios russos que mataram milhares de civis, cometendo crime de guerra, e ele pretende ainda endurecer esse ataque. Já tem notícias aí de destruição de prédios governamentais, de também estações de rádio, de televisão na Ucrânia, enfim. E a tendência é que ele endureça esse ataque, como tem endurecido o seu discurso. Não me lembro que jornal eu li hoje, né, uma análise que faz muito sentido, que diz o seguinte, né, o fracasso do Putin nessa invasão torna ele mais perigoso, torna ele mais perigoso porque é o próprio poder dele que tá em jogo. Não é a Rússia só brincando com um país vizinho ali que faz fronteira, e o Putin não tem nada a perder com isso, se perder volta pra casa e tudo bem. Não, ele perde prestígio, ele perde poder, ele perde influência com os oligarcas. Vamos lembrar que ele tá numa ditadura, numa ditadura você sempre instaura a paranoia, né, porque a todo momento você precisa manter o seu poder, a todo momento você tá preocupado que tem um traidor, que tem alguém querendo te sabotar, a todo momento tem gente sendo fuzilado, sendo preso por razões políticas, melhor dizendo. Então, ele não pode, ele não pode se dar o luxo, né, de perder a sua influência, de perder o seu poder, de perder o seu prestígio, frente aos oligarcas russos, né, frente àqueles que eram da burocracia da União Soviética e depois se tornaram grandes magnatas porque herdaram, né, todo o patrimônio que se tornou privado, mas foi pra mão justamente dos dirigentes estatais, pra nomenclatura, pra elite da burocracia soviética, né, essa transição que foi feita, aliás, maior exemplo de privatização da história do mundo e um exemplo mal sucedido, que mostra que não basta privatizar, você precisa abrir o mercado, você precisa diversificar na hora de vender, de transferir os ativos, porque a União Soviética, né, justamente passou por essa experiência de sair do monopólio dos meios de produção nas mãos do Estado pra passar pra mão de meia dúzia de oligarcas privados, que nada mais eram do que já dirigentes da potência estatal, da potência comunista antes da queda do Muro de Berlim, antes da queda do regime soviético, né, então ele não pode perder esse prestígio, ele não pode perder esse poder, ele não pode ir com essa derrota pra casa porque a própria permanência dele no poder e a permanência dele no poder significa a própria vida dele, tá em risco e isso torna ele mais perigoso, justamente por isso que ele dá um discurso falando pra deixar as armas nucleares de prontidão, justamente por isso não é uma ilusão pensar, não é exagero, não é hipérbole achar que o Putin tem a capacidade de iniciar um ataque nuclear, de iniciar uma guerra nuclear, porque a própria vida dele tá em risco, se ele sai com uma derrota dessas, assim, ele sai muito enfraquecido do poder e com chances de perder o poder, com chances de ser deposto, e se for deposto no atual regime russo, nas atuais circunstâncias, saindo de uma derrota dessa com a Ucrânia, não duvido nada que eventualmente ele seja morto, é uma coisa que pra vida do Putin, se se colocar num lugar dele, ele é uma operação extremamente arriscada, que ele não pode correr o risco de perder, e justamente por ele não poder correr o risco de perder, que ele é tão perigoso, que não há limites pro uso da força, pro uso dessa potência militar, que é a Rússia, as sanções econômicas estão sendo bastante pesadas, estão gerando efeito, não tá sendo simples, pra Rússia lidar com isso, aumenta muito a pressão interna, porque um banco central passar a taxa de juros, de um dia tá 9%, no outro dia tá 20%, da bolsa de valores ser bloqueada, das empresas não conseguirem movimentar os seus ativos, principalmente internacionalmente, ah, mas ele fez reserva em ouro, tá, mas que empresa consegue sobreviver no dia a dia, fazendo transações em ouro? Ah, mas ele fez reservas em dólar, tá, mas ele não tá conseguindo movimentar nenhum desses dólares, então, as sanções também fazem efeito, também pressionam o Putin a resolver esse conflito rapidamente, agora, na minha avaliação, elas não passam a segurança e o recado necessário que deveriam passar, que, na minha avaliação, a OTAN deveria enviar forças pra Ucrânia, né, pra proteger o território ucraniano, pra defender a soberania ucraniana, porque se esse ataque for bem sucedido, né, se o Putin sai dessa, né, sai desse conflito, termina o conflito, consegue depor o presidente, consegue mudar o regime, sem maiores consequências no longo prazo, o recado que a gente tá passando, seja pra estados, estados islâmicos da vida, seja pra China e Taiwan, seja pra própria Rússia, é de que, ditaduras ao redor do mundo, é de que você pode avançar, que o ocidente, né, vai deixar tudo bem, né, vai chiar, vai espernear e etc, mas no final das contas, não vai ter resistência militar, na minha avaliação, esse é o recado que tá sendo passado, se as coisas continuarem como estão, e o Putin, perigoso como está e como é, endurecendo o discurso, vendo uma derrota na sua frente, uma derrota que ele não tem condições de arcar com as suas consequências, beleza gente? Um abraço, até mais. Tchau. 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 Tchau.